Música Lançado em 1989, o documentário Quando o Crioulo Dança, dirigido por Dilma Lopes, foi a atração de novembro do Cine Alerj, evento produzido mensalmente pela Escola do Legislativo da Alerj. É muito importante que a gente abra o espaço da educação legislativa para esse tipo de atividade, pensando que a gente ainda tem um parlamento que é muito embranquecido. Então, quanto mais atividade a gente trouxer sobre educação antirracista e pautar a nossa educação legislativa, que é a função principal dessa escola, como uma educação legislativa antirracista, mais a gente vai estar ampliando a democracia e favorecendo com isso também a memória, a cultura, a trajetória do povo preto brasileiro e a nossa intenção é estar sempre com a Escola do Legislativo aberta para a população negra, para que a gente consiga trazer essa reflexão aqui para dentro. João Costa coordena o Renascine, o projeto do Renascença Clube voltado para a exibição de obras com temáticas antirracistas. Para ele, mesmo após 35 anos, muitos pontos apresentados no documentário continuam atuais. O que é abordado nesse filme, nada mudou. A luta, embora seja intensa do movimento negro, pouca coisa mudou, ou quase nada. Faz-se necessário que continuemos a lutar pela questão do racismo no Brasil, que é muito forte. Agora não podemos esmorecer. João foi um dos integrantes da mesa de debates formada após a exibição do documentário, que contou ainda com o ex-deputado estadual Marcelo Dias e Nancy Rosa, representante do movimento das mulheres negras. Eu, como coordenadora, junto com o meu irmão João Costa, estamos à frente desse trabalho, trazendo todo o protagonismo do racismo em termos de cinema, em termos da sétima arte, que é muito importante. Então, enquanto nós temos o projeto Renascença Escolar, que foi um dos embriões do Renascença, onde levávamos as crianças, os jovens, das escolas municipais do entorno, muito importante para a gente, porque o acervo do nosso professor João Costa abrange essa temática. Existe, às terças-feiras, um trabalho no Renascença, que é distribuído quentinhas. Isso a mídia não fala. Legenda Adriana Zanotto